Música Na sessão ordinária desta quinta-feira, dia 25 de abril, os vereadores deram parecer favorável a oito indicações de um projeto de lei de autoria do executivo. A proposição pede autorização para abrir crédito suplementar no orçamento atual no valor de R$ 250 mil. O recurso será utilizado na manutenção de atividades administrativas da Secretaria Municipal de Urbanismo. O vereador Pedro Garcia destacou na tribuna as comemorações do aniversário de 47 anos do PMDB em Santa Catarina. Na última semana, o vereador participou de uma homenagem realizada na Assembleia Legislativa. Ele destacou as conquistas do partido e afirmou estar feliz por ser filiado à sigla por quase 30 anos. O presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, João Fiamoncini, convidou os demais vereadores a participarem da reunião da comissão na próxima segunda-feira. O promotor do meio ambiente, Alexandre Schmidt dos Santos, estará presente para falar sobre a situação dos loteamentos irregulares. As reuniões da comissão têm transmissão ao vivo pela TV Câmara, no canal 27 da TV Acabo e pelo site da Câmara Municipal de Jaraguá do Sul. As sessões ordinárias acontecem às terças e quintas-feiras, sempre às 6 horas da tarde. Compareça ao plenário ou assista ao vivo pela TV Câmara ou pelo site da Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Legislação, Justiça e Redação Final